Fala meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente No vídeo de hoje vai ser mais um vlog E gente, quero falar pra vocês que esse vlog vai ficar meio assim, sabe? Porque a câmera da frente tá sem áudio Esse celular aqui é novo, eu comprei Eu vou levar lá pra trocar hoje, mas antes eu vou editar esse vídeo e postar Tá? Então, veio que ter feito, aí eu vou lá na loja trocar e tudo mais Então, antes de começar o vídeo, eu vou deixar no seu like, se inscrever no canal Ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Curte, comenta, compartilha com o geral E já se inscreve pra me ajudar E é isso, gente, vai E é isso, gente, bora ao vídeo Começando pelo banheiro, o banheiro tá bem sujinho As paredes também, que tá desorganizado Isso aqui não era pra usar aqui, não era pra ter cueca do Igor ali Tudo mais, tem que arrumar, tem que limpar o espelho Tem que lavar Tem que tirar o lixo do banheiro também Então, eu vou começar pelo... Não, não vou começar pelo banheiro não Aqui é onde fica mais arrumado Aqui tá arrumado, só tem esse sapato ali Que era pra estar aqui embaixo Que o Igor colocou ali do vídeo que a gente gravou passado Aqui basicamente tá arrumado Aqui é o nosso quarto, só que a gente tá no quarto da Easy Aqui também tá arrumado A única coisa que tá bagunçada é essa roupa aqui Do Igor de dormir, que ele tirou e botou aqui Que de noite ele vai botar ela de novo pra ele dormir E ali a roupa minha suja, que o meu cesto tá na casa da minha mãe Que eu levei pra lavar a roupa A bagunça maior é no quarto, como sempre, né gente? Meu quarto, né? Aí a Izinha tá aqui dormindo Gente, a Izinha tá muito grande Meu Deus Ela tomou vacininha ontem, gente Ela ficou muito chatinha ontem Por isso que eu nem gravei Porque ela só chorava Aí ali as coisas do meu celular, né? Tem que guardar Aí aqui tá essa bagunça O bebê conforto dela eu tirei do carro Porque o moço veio ver o carro, sabe? Que o Igor tá querendo vender Aí eu fui e tirei o bebê conforto Aí ele tem as bagunças, né? Que eu... As coisas assim Fraldas, que acabam Eu tudo jogo os pacotes ali Pra eu gravar vídeo depois Aí coberta aqui Aí aqui eu tava assistindo o vídeo da Isabela Barreto Aí que tem essas bagunças Você quer que eu tomei água de coco? Agora? Deixa aqui Gente, olha o lacinho lindo Que a Izinha ganhou A minha irmã Mais um Esposo dela Que deu Isis Vitória Pra quem não sabe o nome da Iz É Isis Vitória E, gente Essas coisas aqui tem que colocar tudo no lugar Aí aqui, ó Tá uma bagunça Que a gente chegou na casa da minha mãe A gente bota tudo aí Pra lá, gente Eu vou botar a musiquinha de fundo Por causa da música, sabe? Eu vou botar a musiquinha de fundo Eu vou botar a musiquinha de fundo Gente, ó Botei o lacinho nela Vou botar essa roupinha aqui Meinha Que é a picheira? Agora eu vou Dar uma marzinha pra ela Pra ela ficar quietinha E vou começar a arrumar a casa E vou botar a musiquinha de fundo Eu vou botar a musiquinha de fundo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. música, então espero que vocês tenham entendido um pouco o vídeo só pra não jogar o vídeo fora gente, porque tenho trabalho pra gravar mas enfim, é isso beijão e até o próximo vídeo, me segue lá no Instagram